Se um dia alguém me andou Sei o que sou e o que gosta Não sei quem sou e vou mudar Ser aquilo que eu sempre quis E se acaso você diz Que sonho de ser feliz Vê se fala sério Por que chorar sua mágoa? Se afogando em agonia Da tempestade em copo d'água Dança o short da alegria Da tempestade em copo d'água Da tempestade em copo d'água Quem mandou ser o que sou e o que gosta Não sei quem sou e vou mudar Eu sou aquilo que eu sempre quis E se acaso você diz Que sonho de ser feliz Vê se fala sério Por que chorar sua mágoa? Da tempestade em copo d'água Se afogando em agonia Da tempestade em copo d'água Dança o short da alegria É... Que bom! Eu sei que... Pra que chorar sua alma Se afogando em agonia Volta a tempestade em copo d'água Transo o short da alegria Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí